Beleza, galera? Hoje é dia 5 de... Opa! O microfone tá longe. Esqueci dele. Beleza, galera? Dia 5 de julho de 2019. Pisei na bola ontem, não gravei vídeo ontem, tava numa correria danada. Essa semana foi uma correria braba. Logo, logo vocês vão saber o motivo. E eu queria falar hoje a respeito da acusação, que já não demorou, né? Estão fazendo contra o Bolsonaro porque ele simplesmente falou que o trabalho enobrece o homem e a mulher. Se referindo que criança deve trabalhar. Olha, ele é a favor do trabalho infantil, trabalho escravo infantil? É claro que não. Qualquer um, qualquer pessoa normal, tem aí suas faculdades mentais normais, vai entender que o que ele quis dizer é que criança, adolescente, jovem tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar. Pra que interessa que a criança ou adolescente não trabalhe? A esquerda, obviamente. Mas por quê? Porque a esquerda, ela sempre trabalha com a dependência das pessoas para com o Estado. Então, na cabeça maravilhosa do esquerdista, pra ele é bom que a criança e o adolescente não trabalhem, que sejam doutrinados na sua escola, pra que eles cheguem ali na adolescência, na juventude, vá para uma faculdade, continue a doutrinação ali na faculdade e que ele não saiba fazer nada. E aí ele fica sempre dependente do Estado. Ou ele vai pra faculdade fazer um curso de algumas ciências humanas aí pra depois continuar militando dentro do próprio partido esquerdista. ou que ele fique recebendo uma bolsa e aí que tá de bom tamanho, que não sabe fazer outra coisa, não vai arrumar outro emprego. Então ele fica ali fazendo o que ele acha que deve recebendo a bolsa do Estado. Então a ideia deles é praticamente essa. E o Bolsonaro falou uma coisa que é óbvia. Que se você coloca uma criança ou adolescente para trabalhar, lembrando que não é trabalho escravo, isso aqui é uma coisa, inclusive é previsto em lei, criminalizado isso aí. Mas se você coloca a criança ou o adolescente para já ir se acostumando com o trabalho, pra se acostumar a ganhar um dinheirinho, a administrar o seu dinheiro e reconhecer a nobreza do trabalho, você está criando um ser humano melhor para o futuro. É simples assim. Bolsonaro falou que ele começou a trabalhar com oito anos de idade. Então, você vê muita gente que começou a trabalhar aí muito jovem e não morreu. Pelo contrário, criou caráter, criou responsabilidade, sabe do valor do dinheiro, sabe do valor do trabalho e se tornou um adulto exemplar depois. Então, tá aí mais uma distorção do que estão fazendo. Estão agora acusando o Bolsonaro de ser a favor do trabalho escravo infantil, mas a gente sabe que essas balelas esquerdistas já não colam mais. Então, tá aí o meu recado de hoje. Não se esqueça de conferir se você ainda continua inscrito no canal, que tá muita gente reclamando aí, que tá se desinscrevendo. E não esqueça das recomendações de praxa aí, por gentileza. Compartilhar, curtir, comentar e etc. Forte abraço e até a próxima.